O que eu já vi, esse aqui eu já vi, tropa do Justo. Então... Tá me fitando, papai? Tá me fitando aí? Vai morrer os dois, tô falando sério, vai morrer os dois. Não, 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 vai morrer... Tu falou? Essa mata do Ipiranga? Vai morrer por quê? Não traga essa mulher pra nós! Bora, mate, bora, 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 rala, rala. Ih, qual foi? Maluco abusadão, rapá. Ficando maluco ele, atrapa do Justo, porra, não pode, caralho. Eu vou dar bala na polícia, hein. Dá fuga aí, Sina, dá fuga aí, pelo amor de Deus. Vou dar fuga, relaxa. Pelo amor de Deus, não pode perder essa arma não, menor. Acore fudeu, acore, acore fudeu. Que porra de core, moleque? Ô, moleque idiota animal! Na frente dos polícia, cara, olha isso. Ele quitou! Caralho, esse moleque é muito fio, caviado. Usa o que é seu boni sendo estuprado no seu globo filho, gritando por socorro. Ô, morango, o que que cê falou? O que é seu boni sendo estuprado no seu globo? de favela.